Música 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 Felipe, na hora que você tava fazendo... É mesmo? Acertou o momento Três ovos Música Olha aí Chico, essa é a nossa nova aquisição Música de interior Você vai ficar de pé aí? Não, posso ficar sentadinho ali Acho que melhor, tem uma contraluz ali Música de interior Depois de dois anos voltamos Voltamos com tudo Então Rafa, você queria me contar um pouquinho Dessa viola Do fabrico dela Sim, essa é uma viola muito especial Atualmente é uma das Grandes violas que a gente tem no Brasil É de um cara de São José do Rio Preto Chamado Inácio Inácio Luthier Dá pra achar ele nas redes e tal E essa é uma viola que ele fez pra mim É uma viola de embuia Ó, lateral e fundo de embuia Olha que lindo Então Rafa A gente tava conversando ontem à noite no jantar Você falou que um violeiro que tem uma viola Não tem nenhuma É bom ter duas né É bom ter duas, então O que que te fez em busca dessa viola que você tava me falando Que é sob medida pra você né Apesar de você nunca ter ido lá Você viu pela internet Ele te mandou as coisas Você quis que ela fosse de um determinado jeito Isso A gente interfere em algumas coisas da construção Pra que ela tenha as características que a gente busca Então, altura de corda Se ela tem Se ela é, por exemplo, com a escala reta Ou com uma leve curvatura Ah, é mesmo Às vezes faz uma curvatura Isso Por causa do que? Do jeito que a pessoa Da ergonomia É, ergonomia Isso A mão da pessoa É Então, as tarraxas Como que afirma As escolhas estéticas E as escolhas ergonômicas do instrumento né As estéticas eu tô vendo que ela é bem diferentona É diferente Do que eu conheço Ele tem essa característica Que é um cavalete de bigode Que ele chama Ele tem também a opção Cavalete tradicional reto Mas quando ele foi fazer Ele me perguntou Você quer que eu ponha o reto ou o de bigode? Aham Mas como a característica dele Do Inácio É justamente o bigode Eu pedi pra ele deixar Porque aí é legal né Onde a gente toca Identifica que é dele Isso é uma coisa importante pro luthier né Pro artesão que faz É as pessoas identificarem Caso gostem do som Vão atrás do É Alguns já olham e já sabem né Já olham e já bate o olho e falam Opa Essa é do Inácio É Legal Então as ergonômicas É Quer dizer Você falou das estéticas E as ergonômicas O que que você pediu Então É Nesse caso É Nesse caso A maior coisa né A coisa mais importante É a altura de corda né Claro que tem outras coisas no corpo e tudo mais Mas isso é meio que um padrão de construção dele Do Inácio É Que se relaciona um pouquinho com a Com uma viola famosa Que o Tião usava né Ela não é exatamente a viola do Tião Mas as diferenças são pequenas Da forma Que é uma forma que se chamava Segovia né Que é o André Segovia espanhol violonista né Famoso E Então essas Você até tem como escolher Por exemplo O braço Você quer um pouquinho mais grosso Um pouquinho mais fino Pra ficar né Depende da sua mão É E a coisa dessa curvatura que tem pra encaixar no joelho Dá pra escolher também esse não? Tem Existem modelos É Mas aí você tem que conversar bastante antes Pra saber quais modelos que aquele Quais plantas que aquele luthier tem Pra te Tem algumas mais cinturadinhas mais fininhas Não muita diferença entre essa e essa parte do bojo né Aqui tem uma diferencinha né Tem umas que tem menos diferença E tem de tudo Ah que interessante Não tinha percebido É Tem algumas Ela não é simétrica que você tá falando é isso? É Tem umas que tem um sound port que é um furinho aqui Pra o músico ouvir o próprio som Eu tenho um violão que tem o sound port Tem esse furinho aqui Que é um violão do Regis Bonilla E aqui então Nessa parte aqui tem algumas que tem uma Ah um cutaway né É Eu não costumo usar não Tem gente que gosta desse corte pra que a mão Pra facilitar a mão entrar né É a mão entrar Mas a técnica que eu uso não precisa disso Eu trabalho com o polegar um pouco mais baixo E aí minha mão vai mais longe aqui né Legal E as madeiras? Parece que as madeiras influenciam né Influenciam Na sonoridade É mas as madeiras influenciam bastante Existe um kit tradicional assim né Um kit clássico do que deve ser usado Que seria né dentro do tradicional Jacarandá da Bahia É Às vezes aqui mogna Quando né Tinha ainda muito mogna Agora não tem tanto Às vezes usa outra madeira O tampo pode ser de cedro ou de abeto né Que é o pinho Tá mas E não tem aquelas coisas de pinho canadense Tem É Pinho europeu É E cada um dá uma sonoridade diferente Cada um vai gerar uma sonoridade É E como é que você escolheu a sua Conforme a sua voz é isso? É Não Conforme o que eu espero do instrumento Ó Tem várias características Por exemplo Uma característica mais básica assim É que o pinho Ele Depois do instrumento pronto Ele ainda tem um tempo de maturação Amadurecimento Realce de alguns sons e tudo mais O pinho Que é o abeto O que que é depois ele pronto assim Depois da viola Ah depois da viola pronta Tá Ela tá aqui Essa por exemplo é de pinho Então ela tá em processo de maturação Ela ainda vai projetar mais som Vai ressaltar mais algumas notas Quer dizer que a viola tá verde ainda É Ela tá recém construída Ela tem um tempo de maturação O cedro canadense Ele quando aprontou o instrumento Ele já tá muito próximo do resultado final Ele já vem com uma sonoridade mais potente Logo de início Eu sei Então você tem que Quando você compra um instrumento que é de pinho Você tem que levar em conta que ele vai maturar um pouquinho E o cedro ele já vem mais pronto Mas também Ele já vem mais pronto Mas aquilo que ele veio não vai progredir muito Então você tem que levar em conta também isso Ah meu instrumento do jeito que eu comprei Não evoluiu tanto depois disso Aí provavelmente seja de cedro E o que que você buscou como sonoridade nesse instrumento? Dá pra você traduzir pro leigo ou não? Dá Ou é uma coisa muito sua? Dá sim Eu busquei Primeiro ela tem uma coisa de afinação fantástica Que ela é muito boa nisso né? Hoje tá um pouquinho frio então É... Não chega Não Ela tá afinada mas o frio vai fazer ela desafinando de novo Ela tem que chegar Isso é normal É frio ou umidade? A tudo Na verdade tudo que mexe com a madeira Mexe com a afinação Temperatura e umidade interferem O tempo todo Então Mas quando a gente fala de afinação Não é a afinação absoluta corda solta Né? O que a gente tá falando é as relações De afinação Quando tá no agudinho Quando tá no grave Ele tem uma compensação de afinação aqui ó Ah, explica aqui esse negócio de compensação de afinação É, isso aqui tem gente que é a favor Tem gente que é contra Essa curvatura ali? Essa curvinha aqui ó Caramba Que é na terceira corda Quando tá com corda solta o sol soa um pouquinho mais baixo O sol sustenido soa um pouquinho mais baixo Né? Isso é uma discussão dos luthiers Nem vou entrar muito nisso Porque é uma discussão grande dos luthiers e violeiros A favor ou contra isso Eu fiquei bastante satisfeito com essa curvatura aqui A minha outra viola não tem Me explica de novo o que que faz essa curvatura Ela compensa alguma coisa? É, o que que acontece? O... Quando você vai tocar um repertório mais caipira, vamos dizer assim É normal que muitos músicos, muitos violeiros baixem a terceira corda, que é o sol sustenido, a terça maior, né? Do acorde Baixem um pouquinho Porque dessa maneira, segundo esses violeiros e de uma maneira intuitiva Esse som fica mais caipira Certo Ah, essa afinação um pouquinho mais baixa É mais adequada para tocar o repertório caipira Para tocar moda de viola Muita gente prega isso Muita gente prega isso E outras pessoas não Pregam que não Não, 440 440, que é a frequência, né? De afinação Da nota lá absoluta 440 é o que... Afinal assim tá tudo certo, né? Aí é discutível Tem gente que vai mais pra um lado, mais pro outro Eu gosto, eu gostei dessa proposta De ter essa correçãozinha, né? Esse ajustezinho no traste E tem também aqui, ó Você pode ver que o contato com o cavalete, ó Não tá exatamente no mesmo lugar em todas as cordas, ó Esse aqui, o contato tá aqui Esse tá aqui, esse tá aqui, ó Relativamente longe, tá vendo? Sim, sim O outro tá aqui e o outro tá aqui de novo, no meio Caramba Então, isso aqui também Modifica É uma micro afinação, né? É um ajuste sutil que o Luthier fez Né? Ele tem os calibradores, aí ele tem as ferramentas dele pra isso Então, aí você vai tocar mais música caipira nessa viola? Sim, é a minha ideia é essa Ah tá, então Então eu queria essa sonoridade Eu quero tocar um repertório mais caipira Uma sonoridade mais caipira Então eu gostei muito desse instrumento Ele também, claro, ele também consegue tocar música Todo tipo de repertório, né? Certo Mas no meu caso eu tava buscando essa sonoridade, né? É... Eu acho essa sonoridade mais equilibrada Ele não tem uma ressaltada de grave, nem de agudo Não tem mais nada uma coisa do que outra Ela... Tá vendo? Ela é bem plana Ela tem... Você não ouve uma frequência mais que outra, né? Tá... Sim... Todas as frequências... Eu tô imaginando que eu estou entendendo É isso aí Meu ouvido Exato Mas... A gente tem essa tendência de entender melhor na comparatividade, né? Sim, claro Então tem essa questão É... Dá pra ouvir outras gravações e tudo Aí quando você vai tocar aqui você fala Opa, essa é uma viola legal, assim Uhum E por causa disso Por causa de ser uma viola legal Eu... Eu... É uma viola de palco pra mim, né? Então eu uso ela em shows também Tem diferença viola de palco e viola de ensaio? É... Às vezes você... Por exemplo O fato dela ser de palco Fez com que eu colocasse uma captação nela Ah... Né? Pra ela sair com som na caixa e tudo mais Então, é... O que a gente... Eu pelo menos... Eu não quero, por exemplo Tem algumas captações que você tem que fazer um furão aqui Botar uma caixa aqui de controle Sim Essa aí eu não tô nem vendo, tá? A ideia atrás? Essa não tem nada É, não tem nada Como não tem nada? O negócio com a captação dela é uma captação que se chama Harmonic Do Jonathan Lá do Rio Grande do Sul E essa é a captação... Tem um wi-fi ou uma coisa assim, não? Como que é, cara? Ela é... Você conecta um cabo aqui Um cabo P10 normalmente Ah... Mas é... Todo o sistema tá dentro da viola É... Pela boca dando o instrumento, né? Pelo ouvido do instrumento No rastilho Tem um furinho de nada aqui debaixo desse... Dessa pecinha branca Sei Então, esse sistema tem três... Três tipos de captador O captador de rastilho Que capta pela sensibilidade do toque Então você toca A vibração do toque vai pra cá E passa por esse sensor que transforma em impulso elétrico É isso, né? E depois na caixa lá transforma de novo, né? No impulso elétrico em som Tem um microfone que fica mais ou menos aqui Um microfone de contato, né? Um microfone coladinho aqui E tem esse microfone pretinho aqui, tá vendo? É... Talvez não vai dar pra ver pela luminosidade É... Mas tem aqui... Ah, tem... Agora tá, com seu dedo... Isso... Legal... Tá... Esse microfone aqui... Então tem três captações? Tem três captações que trabalham... É... Em cooperação, né? As três Aham E aqui tem o controlador dessas três Tá vendo esse cinza aqui, ó? Sei É... Esse cinza Aí eu tenho como controlar a equalização dele Qual dos três eu quero com mais intensidade ou menos Ah, tá... Você mexe nesse depois lá nos seus controles lá fora Exato No palco, posso estar no palco passando som Então eu controlo... Ah, tá muito microfone, quero mais piezo Cara, que legal tudo isso É... Legal, né? Normalmente é uma captação só aí? É... Espetou, já tá... Espetou é isso, já... Já era... Aqui... Aqui eu tenho mais recursos Então eu quis optar... Justamente por ser uma viola bem boa Eu quis... Investir nisso também, né? Investir numa captação que correspondesse ao... Tá... A sonoridade que ela tem Pra dar todo o potencial dela Exatamente E aí... Tem isso nessa parceria do Inácio É... Em combinação com a captação do... Do... Da harmônica É você que juntou os dois ou eles já... Eu que juntei Ah, tá certo Até o Inácio... Eu não sei se o Inácio tem outras violas dele por aí Já com captação harmônica Aliás... A captação harmônica... Nem... Harmonic... É pouco usada pra viola Ela tá aumentando esse uso pra viola Uhum... E a gente... Eu... Sou um dos divulgadores de que isso é interessante Bem legal mesmo Até... Já tem um outro captador harmônico pro violão também Porque é bom Legal... Então... Você... Agora não dá pra gente mostrar o resultado, né? Da captação É... Não dá... Mas eu posso te mandar umas... Umas gravações que eu já fiz com ela Tá, pra gente comparar? Isso Beleza, então E... Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não... Agora é só... Gostoso É isso, Rafa? É isso Beleza Então... Vamos ajudar os Luthier e quem fez a captação Você me manda o link deles Sim, com certeza te manda o link Quem quiser olha na descrição lá Isso Né? Vale a pena São... É um instrumento fantástico que eu recomendo E é uma captação também que a gente tá feliz de usar Tanto que eu quis te falar, né? Sobre isso Você também quis saber E não é... Não é nenhum... Nada... Remunerado Ninguém me pagando pra fazer essa procura Ah não, é É... É de espontânea vontade Justamente porque são... É um instrumento e uma captação bem boa mesmo É... Na linha do que é bom a gente deve compartilhar Compartilhar Porque reverbera e volta pra gente É... Isso aí, isso aí Beleza... Obrigado, Rafa Valeu E aí